E aí, salgadinho, foi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão E aí, salgadinho, vai chegar a tua hora que a vaqueirana te leva ao morão E aí, salgadinho, sou eu, Flávio Rito, o vaqueiro do Poló Vamos já pegando dois, salgadinho Maranha, Alpia, Albi, Pernambuco e Alagoas, o pau cai a folha, quando abre a cancela Os vaqueiros encorados no mato, fechado, agrando o piseiro E Guaracia, enfeitada, aí quem organiza é assim ser vaqueiro Prepara os cavalos, vai soltar o boi, é carlos do correio Prepara os cavalos, vai soltar o boi, é carlos do correio E aí, salgadinho, foi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão E aí, salgadinho, vai chegar o dia que a vaqueirana te leva ao morão E aí, salgadinho, vai chegar o dia que a vaqueirana te leva ao morão E aí, salgadinho, vai chegar o dia que a vaqueirana te leva ao morão E aí, salgadinho, vai chegar o dia que a vaqueira te leva ao morão Me traz pro curral, onde é a sua cama Daniel Alencar mandou me avisar, salgadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro Tá marcado o encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega salgadinho Tá marcado o encontro, a gente se vê em Guaracim O boi vai correr, o povo quer ver quem pega salgadinho Ei, salgadinho, o boi vai madingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho, vai chegar toda hora que a vaqueira ama que leva o alvorão Ei, salgadinho, o boi vai madingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho, vai chegar toda hora que a vaqueira ama que leva o alvorão Salgadinho, o ligeiro, cuidado os vaqueiros que botam no chão Vai chegar toda hora que a vaqueira ama que leva o alvorão Salgadinho, o ligeiro, cuidado os vaqueiros que botam no chão É assim mesmo, correr bom de um bote pra todo mundo, não, não, pra quem tem coragem Ô, roqueirela, vamos trazer salgadinho, amarrado Sou eu, Cláudio Rios, o roqueiro do forró L sporão Olá, meu irmão É assim mesmo, meu irmão É assim mesmo, tá TOMOR É assim mesmo, tá comigo que leva o alvorão Ela é assim mesmo, mandou seu credo